E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus se quer sorrindo. Programa Cantando a Palavra, aqui na TV Evangelizar, seja bem-vindo, bem-vinda para esse momento. Que esse momento seja uma inspiração, uma bênção, uma luz, uma força para a sua vida, para as suas noites traiçoeiras. E essa é a música que nós queremos meditar. É uma música clássica, católica, cantada por muitos, cantada por todos os católicos e talvez também evangélicos. Na verdade, eu já disse que quando a linguagem nossa toca o sofrimento, nós tendemos a conectar o nosso sofrimento com aquilo que a fala expressa. A linguagem pode envolver o sofrimento. A gente pensa assim, quem tem sofrimentos na vida? Todos. Todos nós temos sofrimentos. Os sofrimentos são necessários? Sim e não. Necessários dentro do limite que a vida tem, porque nós somos limitados e finitos, por isso nós sempre estamos passíveis de sofrimentos. Num mundo finito, numa criação finita, não existe possibilidade de não haver sofrimentos. Porque na finitude sempre entra sofrimento, sempre entra dor, sempre entra câncer, sempre entra violência, sempre entra acidente, sempre entra problemas. Por quê? Porque nós não somos infinitos, nós não somos perfeitos, nós não somos ilimitados. Só fora de um mundo criado é que pode haver ausência de sofrimentos. Por isso, essa é a primeira palavra, mas veja que quando nós sintonizamos com o sofrimento, é porque de alguma forma a nossa mente inconsciente, ela gosta de emoções. E ela não se importa se são emoções positivas ou emoções negativas, ela gosta de emoções. Por isso, quando a fala, quando a linguagem expressa sofrimento e faz com que na nossa mente se abram todas as memórias de sofrimento, então a mente inconsciente gosta. E a mente inconsciente é a que mais tem força sobre nós. Por isso, quando eu falo para você de sofrimento, a sua mente inconsciente gosta disso. Essa que é a verdade. Isso te gera emoção. E recupera dentro de você os teus sofrimentos. Claro, você já trabalhou muitos sofrimentos, você já superou muitos, mas de alguma forma a linguagem sintoniza com o sofrimento que você já viveu e que está guardado de alguma forma dentro de você. Essa é a segunda palavra. A terceira palavra que a música expressa aqui, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. A imagem da cruz. Jesus passa pela cruz. Jesus passa pela dor. Jesus passa pelo sofrimento. O sofrimento imposto a Ele. Não era a vontade do Pai, não era a vontade de ninguém. Mas era a vontade dos maldosos. De quem não acolheu a palavra dEle. Esses tinham vontade de colocar Jesus no sofrimento, na morte, na cruz, nos espinhos. Por isso que aqui, a linguagem tem que ter um cuidado muito grande, porque a música não pode sugerir que quem dá a cruz é Deus. Ou seja, quem te dá a cruz é Deus. Não. Se você pensa nisso, não está certo. Porque Deus não dá cruzes para ninguém e nunca deu. O que Deus faz é ajudar a aliviar as cruzes. A enfrentar as cruzes que são próprias do limite. Aquilo que eu falei no início. No mundo finito e limitado, entra dor, entra sofrimento. Entra cruz. Mas não é Deus que quer a cruz. Porque muitos ainda, numa linguagem religiosa e até piedosa, dizem, ah, Deus te deu essa cruz. Deus não dá cruzes para ninguém e nunca deu. Deus está sempre nos ajudando a superar e nos sustentando para que nós superemos as cruzes. Por isso, meditemos essa canção também a partir dessa perspectiva. Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, as pessoas, as estruturas da vida, dos ambientes, das instituições, enfim, as estruturas humanas podem te fazer chorar. As outras pessoas podem te fazer chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Deus é o antimal. Por isso tem uma frase aqui que diz também, Deus é amor e não te deixará sofrer. Na verdade, Ele não quer que tu sofra, mas não é que Ele deixa, é que a vida é assim. Porque, ah, Deus poderia eliminar todo o sofrimento. Não é verdade que tem que pensar assim. Porque o mundo limitado produz sofrimento. E Deus criou o mundo limitado, porque era a única forma de criá-lo. Porque ilimitado só Ele. Infinito só Ele. Que o teu sofrimento encontre consolo em Deus. Porque Deus está sempre lutando conosco contra o nosso, contra o sofrimento, contra o mal, contra tudo aquilo que diminui a vida. Deus te guarde, Deus abençoe. Deus seja a tua luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.